Quando eu sou de família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui é Parmeiro. Bom, empresário quer levar joia do verdão para o Barcelona. Ai, meu Deus do céu, já vai começar essa nova negociação. Depois de Hendrik ter ido a Real Madrid, nós vemos agora um jogador que pode estar de malas prontas para o Barcelona. Rival de Real Madrid. Bom, vamos lá. Empresário de Estevão se reuniu com o Barcelona. E ele está disposto a ajudar o Barcelona para que o Palmeiras libere Estevão para o clube da Espanha. Bom, vamos lá. O empresário vai tentar convencer o Palmeiras a receber uma pequena quantia agora que o clube espanhol pode pagar. O grande pagamento, a maior parte, seria apenas em 2025, quando o jogador completaria 18 anos. Bom, vamos lá. Qual que é a minha opinião? Estevão, não tem como segurar Estevão. Se ele vai para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Manchester City, para o 15 de Jaú, para qualquer outro clube, pouco importa para nós. O que importa é que a gente seja bem remunerado. Por isso, ele não custou barato quando o Palmeiras trouxe ele do Cruzeiro. O Mersinho, ele é um trabalho feito por um dos melhores profissionais que a gente tem, que é o João Paulo Sampaio, que coordena as categorias de base do Palmeiras. O Estevão não vai ficar no Palmeiras. Ele vai sair uma hora ou outra. Ele, com 18, 19 anos no máximo, já estará em um grande clube do futebol europeu. É uma jovem promessa não só do Palmeiras, mas do futebol brasileiro. Muitos falam que ele vai ser melhor do que o Hendrik, inclusive. Não acho que ele vai ser mais caro do que o Hendrik. Não sei se ele vai ser melhor do que o Hendrik, mas é um jogador muito bom, versátil. É uma posição diferente do menino Hendrik. Sem muita comparação, mas eu vejo o futebol dele muito parecido com o do Neymar. Um menino franzino, novo, gosta de driblar, gosta de ir para cima, finaliza muito bem. É um jogador bem completo. E não vai dar para a gente segurar esse garoto. Desde que ele saia por uma grande quantia, entre 50 e 60 milhões de euros, não tem muito o que fazer, né? Estevão, então, já está na mira do Barcelona, já pegou uma camisa do Barcelona, diz que quer ir para o Barcelona um dia. E que o André Cury, que é o empresário dele, faça um bom trabalho juntamente com a diretoria do Palmeiras. E a gente fature. Esse ano de 2024, teremos aí ele na Copinha, mas teremos também ele no profissional. Eu tenho certeza que a Bel, aos pouquinhos, vai incluindo ele no elenco, né? Bom, vamos falar sobre o São Paulo ter assinado um acordo com a W Torre para a reforma do Morumbi. Bom, minha opinião com isso. O São Paulo reformar o Morumbi é um problema deles, vai ser legal pra caramba pra eles. A gente não tem nada a ver com isso. Onde a gente entra? Porque a W Torre estima gastar quase um bilhão de reais pra reformar o Morumbi. E sabe quanto a W Torre deve pro Palmeiras? Mais de 100 milhões de reais e não paga. Então, assim, como é que eles fecham um acordo pra construir um estádio do Santos, pra reformar o estádio do São Paulo, e não pagam o Palmeiras? Isso, pra mim, é simplesmente um absurdo e inadmissível. E o Palmeiras tem que continuar batendo. Se tem a Leila Pereira, a gente bate muito nela, critica várias situações dela, mas isso ela acerta em cheio desde que ela chegou. Porque ela fica em cima da W Torre, ela baixa na W Torre, ela cobra o que eles têm que pagar de direito pro Palmeiras. Então, parabéns pela atitude da Leila e que não pare em 2024, que ela continue forçando a W Torre a pagar. Porque eles falam que não tem dinheiro pra pagar. Se não tem dinheiro, como é que eles vão construir a nova Vila Belmiro e reformar o novo Morumbi? Então, fica a dica aí pra que a W Torre pague primeiro o Palmeiras antes de se comprometer com os clubes rivais, né? Vamos falar de coisa boa, hoje tem rodada especial lá na Premier League e na primeira divisão da Itália. É, campeonato italiano e campeonato inglês. E eu fiz uma dupla, um jogo de cada país. Eu coloquei uma quantia em uma dupla de vitórias de Aston Villa sobre o Burnley, que eu acho que o Aston Villa vai ganhar e tá pagando bem. E também coloquei que o Mion ganha do Sassuolo. Tá na tela essa aposta que eu fiz lá na stake.com. Se você quer começar na stake, se você entrar lá na stake.com e colocar o código opcional, Parmeiras, esse aqui que tá aqui ao lado, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Colocou R$30, vai ter R$60. Colocou R$500, vai ter R$1.000. É até R$500 e você tem duplicado o seu valor do primeiro depósito lá na stake.com. São as melhores odds do mercado, rapaziada. Não tem melhor do que a stake. que eu fiz essa duplinha. Qual é o seu palpite pra onde? Eu acho que essa aí vai bater. Vou fazer uma graninha antes de iniciar o ano de 2024 com a stake.com, né? Bom, pra encerrar esse conteúdo, eu falo de Dudu. Uma excelente notícia. Essa eu fiquei feliz demais quando eu soube, tá? Por quê? O Dudu registrou ontem o seu último treino de 2023. Avançou a sua recuperação e, pasme, ele que tava com uma previsão de 8 a 12 meses de recuperação, pode voltar em 7 meses. Pois é, ótima notícia. O Dudu pode voltar a jogar pelo Palmeiras entre abril e maio. Fim de abril, início de maio. Tudo indica que sim, ele tá muito focado e podemos ter o Baixola retornando o mais rápido possível pra pegar muito mais do que o segundo semestre inteiro. Bom, é isso aí. Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer e se inscrever no canal. Vamos bater 198 mil agora em 2023 pra entrar em 2024 rumo aos 200 mil inscritos no canal. Aqui é Palmeiras. Muito obrigado, um grande abraço e avante palestra. Muito obrigado, um grande abraço e avante palestra.